Gente, nesta terça-feira, a Eldorado Brasil Celulose deu um passo significativo em direção à sustentabilidade ao inaugurar um sistema pioneiro na geração de energia verde em sua fábrica aqui em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. Com menos de 12 anos de atuação, a Eldorado Brasil se torna a primeira indústria no mundo a utilizar efluentes tratados para reverter o fluxo de água e gerar energia. Otimizando o processo antes de devolver a água do Rio Paraná. Essa inovação não apenas melhora a gestão dos recursos hídricos, mas também reforça o compromisso da empresa com práticas ambiental, social e governança ESG. O sistema foi idealizado por Carlos Monteiro, diretor industrial da Eldorado, que em parceria com o professor Augusto Vieira, da Universidade de Itajubá, Minas Gerais, e com a equipe de inovação e tecnologia da empresa, desenvolveu a tecnologia inédita. O projeto, coordenado por Augusto Nelson Carvalho Viana, levou três anos para ser concluído e marca a primeira vez que a energia é gerada utilizando efluentes tratados. A Eldorado nos procurou lá no sul de Minas, uma cidade chamada Itajubá, onde eu resido, e a gente foi amadurecendo a ideia, porque esse projeto é um projeto que vem desde os anos 80, mas nunca tinha sido colocado utilizando um efluente tratado. Então é o primeiro projeto nesse sentido, com uma tecnologia de baixo custo, porque é uma bomba que funciona ao contrário para gerar energia. Duas turbinas foram instaladas para reverter o fluxo da água, gerando energia antes da devolução ao rio. Cada turbina tem a capacidade de bombear cerca de 2,5 mil metros cúbicos de água por hora, totalizando 5 mil metros cúbicos, o equivalente a 5 mil caixas de água residenciais abastecidas no mesmo período. Essa é a primeira central de energia que funciona por meio de efluentes e é a primeira do mundo. Ela produz 250 megawatts de energia por hora. A energia produzida será destinada ao consumo próprio do prédio administrativo da Eldorado, incluindo as áreas de RH, florestal, auditório, restaurante e ambulatório, como destaca o diretor industrial da Eldorado, Carlos Monteiro. Nós estamos falando aqui em 200 quilowatts hora. Então, vou traduzir isso que daria umas 800 ou 900 casas iluminadas aqui. Direcionada para os nossos territórios. Vai para... Aqui tem uma unidade transformadora, né? Qualquer empresa tem. E aí, se direciona para essas unidades que eu já te falei, dos escritórios, laboratórios, unidades que eu já tive. A Eldorado Brasil, que já é autossuficiente em energia renovável, graças ao uso de biomassa de resíduos de madeira em sua produção de celulose, reforça seu compromisso com a sustentabilidade. A empresa, que produz 1,8 milhão de toneladas de celulose anualmente e administra 285 mil hectares de florestas de eucalipto, destina o excedente de energia para o sistema elétrico nacional, contribuindo para uma matriz energética mais limpa. Nós produzimos aqui, então, para a fábrica, mais de 90 megas. Aí já é um outro universo. E exportamos pelo linhão 50 megas. Além disso, nós exportamos também pelo linhão, pela UTE, mais 50 megas. Então, aqui é uma unidade bem menor do que as atuais que a gente tem aqui, mas que tem uma relevância muito importante pela geração de uma energia completamente limpa. O idealizador do projeto da Central de Geração Hidrelétrica destacou que essa tendência de energia limpa já é uma obrigação. Já é uma tendência que é uma obrigação. Toda energia limpa é bem-vinda. Eu sou a favor de todas as energias limpas. E essa é uma delas. Nós usamos uma estrutura, não mexeu-se no meio ambiente e colocou-se a máquina no meio do caminho para gerar energia. O diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, André Borges Barro de Araújo, destacou que o projeto da Eldorado está alinhado com a meta do governo estadual de atingir a neutralidade do carbono até 2030. A inovação da Eldorado, ao mesmo tempo que impulsiona a sustentabilidade, coloca a empresa na vanguarda das indústrias que buscam reduzir as emissões de CO2, uma tendência que se torna cada vez mais uma obrigação global. O Instituto enxerga com bons olhos porque é uma atividade inovadora. O efluente passou pelo tratamento e era um efluente e ia ser descartado. Hoje, então, ele passa a ser um insumo para um processo produtivo. Ele está sendo utilizado para poder fazer a geração de energia. Então, o Instituto entende que isso é uma inovação, é aplicação de tecnologia e vem ao encontro dos princípios do governo do estado, que é a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. E aí O que é isso?